Já estou aqui, Sr. Presidente, com o ofício que estou encaminhando ao Supremo Tribunal Federal com relação à minha fala de ontem e de há poucos instantes. Estou encaminhando um ofício pedindo ao Supremo Tribunal Federal que coloque na pauta imediatamente os processos de senadores e deputados federais que se encontram no Supremo Tribunal Federal e que julguem com bastante rapidez esses processos que há mais de três, quatro, cinco anos se encontram lá. Esta é a grande hora de aproveitarmos e denominar até, Presidente, esta minha fala de limpeza no Congresso Nacional. Mas, Sr. Presidente, minha fala hoje, como a corrupção é intensa no Brasil, podem dizer assim, por que o Mário Couto só fala em corrupção? É porque tem muita corrupção nesse país, muita. E, às vezes, minha fala incomoda. Mas este é o meu caminho, esta é a minha postura. Foi para isso que mais de um milhão e meio de paraenses, amigos conterrâneos, me mandaram para cá para fazer a defesa da pátria e do meu Estado querido, de Nossa Senhora de Nazaré, o Estado do Pará. O esporte, Sr. Presidente, é uma função vital na sociedade, na sociedade brasileira e na sociedade paraense. O Brasil é um país que se consagra no nome e é respeitado em todo o universo na prática do futebol. O meu Estado é um dos Estados mais poderosos no futebol, na formação de craques. Meu Estado já serviu à pátria com vários craques, desde o tempo de quarentinha, passando por Giovanni, Manuel Maria. Quantos e quantos poderia eu citar aqui? Infelizmente, hoje, o nosso Estado está falido no futebol. E que não me digam que é culpa dos clubes paraenses. O Remo e Paysandu, por exemplo, tem mais de 100 anos cada um. Remy e Paysandu, tem mais de um milhão de torcedores cada um. Calculem, senhores e senhoras, o que falo. Mais de um milhão de torcedores cada um. As rendas no nosso Estado são as maiores rendas do país. O público no mangueirão, para assistir um clássico, bate recorde no Nordeste, bate recorde no país. Por que, então, o futebol paraense está falido? Esta é a grande pergunta, paraenses. Por que o nosso futebol não consegue chegar à Série B do Campeonato Brasileiro? Porque o nosso futebol, a cada ano, já, presidente, a cada ano, me dê umas dois ou três, só para concluir o raciocínio, presidente. Ao invés de subir, desce. Eu agora posso falar. Eu agora posso dizer o que penso. A culpa é exclusiva disto tudo. E eu digo o que posso dizer e posso afirmar as minhas palavras nesta tribuna. Porque eu estou participando ativamente do futebol do Estado do Pará. A culpa é exclusiva da Federação Paraense de Futebol. que tem no seu presidente um ditador, que tem no seu presidente um incompetente e irresponsável, ex-coronel reformado da Polícia Militar do Pará, que há 12 anos, senhores e senhoras, para esses, há 12 anos, este homem está nesta federação, um ditador, um ditador, um ditador que impõe, um ditador que não mostra arrecadação, um ditador corrupto. Isso é agora, presidente, para evitar a palavra ladrão, mas o meu desejo mesmo é dizer que este senhor é ladrão. Tem um tal, presidente, isso vai ser uma série. Eu vou fazer uma série de pronunciamentos nesta tribuna. Senador Mário Couto, a mesa lhe concedeu um minuto a mais e vai lhe conceder mais um minuto para que a V. Exª possa encerrar o vosso pronunciamento. Está chamado romano que eu já tenho uma história paraenses. Eu já tenho a história dele para contar ao povo do Pará. Eu tenho documentos em mãos para mostrar a torcida, principalmente desses dois grandes clubes paraenses, Remo e Paissandu, que levam milhares e milhares e milhares de torcedores aos estádios e que não veem seus clubes classificados, que não veem seus clubes crescerem na matéria de estrutura, de patrimônio, enfim. Sabem qual é a desgraça do futebol paraense? É a federação paraense de futebol. Coronel Nunes, nós vamos ter que prestar conta, coronel, você e esse seu... ... ... ... e que a CBF tome providências. Eu vou contar ao Estado do Pará e à nação brasileira a história de vossas excelências no comando da Federação Paraense de futebol e que tome as providências da Confederação Nacional, porque são providências necessárias para o bom andamento e para o crescimento do futebol paraense. O segundo capítulo é exatamente na quarta-feira da semana que vem. Na quarta-feira eu estarei subindo novamente aqui para falar da novela Coronel Nunes, presidente corrupto da Federação Paraense de Futebol. Muito obrigado.